Qual é o país pelos emojis, você sabe? É o que vamos ver agora. Oi turma! No vídeo de hoje você vai ter que adivinhar qual é o país pela dica dos emojis. Preste bastante atenção aos emojis e comente qual é o país que ele representa. Antes de começarmos já se inscreve no canal, ligue as notificações e mete o dedo no like. Preparados? Vamos começar! Número 1. Adivinha o país pelos emojis. É o México. Número 2. Observe com atenção e diga o nome desse país. É a Argentina. Número 3. Observe atentamente esses emojis e tente. Adivinhar o país. É os Estados Unidos. Número 4. Observe com atenção e diga o nome desse país. É a Romênia. Número 5. Adivinha o país pelos emojis. É a Itália. Número 6. Adivinha qual é o país. É o Brasil. Número 7. Observe atentamente esses emojis e tende a adivinhar o país. É o Japão. Número 8. Esses emojis te lembram qual país. A França. Número 9. Te desafio a adivinhar qual é o país. É a China. É a China. Número 10. Observe atentamente esses emojis e adivinha o país. É a Espanha. Número 11. Te desafio a adivinhar qual é esse país. É a Colômbia. Número 12. Observe os emojis e tente adivinhar o país. É a Grécia. Número 13. Observe com atenção e diga o nome desse país. É o Egito. Número 14. Qual o nome do país pelos emojis? É Portugal. Número 15. Observe atentamente esses emojis e adivinhe o país. É a Índia. Número 16. Você certamente conhece esse país. Qual o nome dele? É a Austrália. Número 17. Adivinhe o país pelos emojis. É a Holanda. Número 18. Você certamente conhece esse país. Qual o nome dele? É a Islândia. Número 19. Qual é o país pelos emojis? É o Peru. Número 20. Você sabe qual é o país pelos emojis? É o Reino Unido. Nosso quiz chegou ao fim. Não fique triste. Mas então, você conseguiu acertar todos os países pelos emojis? Se gostou do nosso quiz se inscreva no canal, ligue as notificações e mete o dedo no like se gostou do quiz. Deixo esses dois vídeos super divertidos aqui no lado para vocês assistirem. Até amanhã.